Bom, gente, agora eu tô aqui na 5ª avenida. Ali no poço, já vei ali no poço, ali tava voando um monte de coisa. Tá voando tudo, né? Eu tô tentando. Tem que ver lá pra 3.100, tá feia a coisa. Tá passando, gente, o ciclone. Eu tô agora na 5ª avenida, 10 de agosto, agora são 7h44 da manhã. Ó, o vento já tá fazendo um barulho muito alto, o ciclone. Não sei se dá pra ouvir com vocês o microfone. A moça correndo lá, voando tudo. Tá feia a coisa, gente. 10 de agosto, 7h44 da manhã, tá fazendo 15 graus. Muito vento, muita chuva. Eu tô tentando me aproximar aqui, mas não dá, tá muito forte o vento, gente. Tô tentando me aproximar aqui, ó. Ó, vou tentar aqui. Vamos tentar aqui filmar aqui um pouquinho. Aqui é a 5ª avenida. Cruzamento aqui com a Univale e o hospital ali, na frente. Mas não dá pra filmar. Deixa eu tentar aqui. Vamos tentar o máximo aqui possível, tá? Vamos ver se meu equipamento vai resistir. Tá forçando muito aqui. Estabilizador. Eu tô usando o estabilizador, claro, né? Vou tentar estabilizar a imagem. Se segurar o celular na mão não vai dar. Eu tô com o celular muito forte, ó. Ventos muito fortes. 45 km por hora, tá marcando vento. Pai do céu! Segura, peão! Vamos tentar chegar ali no posto de gasolina ali? O cara falou? Eu tô com o celular aqui pra mim, tudo molhado. Já deixa teu like aí, gente. Ciclone, balneário, camburiu. Vou correr aqui. Depois, eu não sei, vou jogar um secadorzinho aqui, um vento, um secador, tudo aqui que vai ver se seca. Mas vou tentar mostrar o máximo possível. Tá muito molhado no telefone, eu não sei se vai dar pra vocês verem a imagem, tá? Tá molhando a lente, tá molhando tudo. Ó, o posto de gasolina tá arrebentando com tudo. Ó, esses caras tão carregando, tá soltando tudo, ó. Eu tô todo molhado. E aí, bom dia! Deixa eu só documentar a situação aqui de vocês. Aí, ó, tá destruindo tudo, mano, o vento. Ó, o estrago aqui, ó. Quinta Avenida, o posto da Quinta Avenida, o posto Márcio. Hoje vai voar mais 50 quilômetros de vento, mano. Vai chover 70 milímetros, mas vento de 50 quilômetros por hora. Hoje vai ser o pior dia. Verdade. Deixa eu te falar, o dia todo, tá? Vai ser o dia todo. É, tem que cuidar. Oi, oi, tá voando tudo lá. Tá muito molhado o telefone. Ali, ó, vamos filmar ali o letreiro ali, ó. Olha lá, tá voando luminoso lá, ó. Não dá pra usar guarda-chuva, não tem como. Ó, vou puxar um zoom lá, ó. Mano do céu. Eu tô me arriscando aqui. Tá voando tudo. Ó. Caindo lá. Tô no bairro Municípios. Tadinho do meu equipamento. Tomara que dê tudo certo. Tá muito molhado. Segura, 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 mano. Segura. Segura, mano. Caraca, mano. Deixa eu tentar me proteger aqui. Tô tentando passar. Meu Deus, meu Deus, vamos correr. Vamos correr aqui. Ele vem, vai e volta do nada o vento. É um ciclone, né? Ele roda. Caraca, mano. O coração tá... A adrenalina tá mil por hora. Tá mil por hora, ó. A adrenalina só. Ah, cachorro. Será de cagar aí no meio do vento? Se o cocô vai voar, cachorro. Se o cocô vai voar... Ah, meu Deus. Bom, voltando aqui, ó. Mano, tá feia a coisa. Olha. Tá feia a situação. Tá feia a situação. A adrenalina tá bem forte aqui. Situação, mano. Não, lá derrubou... Não tem como chegar lá, gente. Derrubou poste. Não dá, não dá pra chegar lá. Não dá. A minha esposa tá chegando ali. Ela tá chegando ali. Vamos filmar ela chegando ali. No ônibus, micro-ônibus dela, do trabalho. Só um minutinho. Tá aguentando muito forte. Eu tô fazendo a matéria aqui, mas tá difícil. Ela tá chegando lá. Mano, lá tá voando. Destruiu o posto de gasolina massa ali. Destruiu tudo. Aqui é o posto aqui do lado. Rebentou com tudo. É? Rebentou com tudo. 3.100. Mano, aquelas obras do prédio, tá tudo detonado. Tá voando tudo. Calha, banho do comprão. Ui, meu Deus. Tá destruindo muita coisa. Telhados lá, 3.100. Tá feia a coisa. No Yacht Club, então... Lá naquele negócio de barco. Ele virou barco. Sério, meu Deus, lá tá mais forte que aqui o vento. O portãozão deles tá tudo no chão. E é um portão que pesa, sei lá, no mínimo uns 100 quilos. É gigantesco. Tá no chão. Hoje ainda vai ventar ainda mais aí uns... De até 80 km por hora o vento. E chuva de 70 milímetros a 80. Hoje vai ser o pior dia. Chegou, amor. Tô te esperando. Tá feia a coisa. Isso, a cidade tá muito pra ir. Tá. Ó, minha esposa chegou. Desculpa aí. Obrigado, tá, amigo? Vamos tentar ir embora? Deixa eu terminar aqui. Não, não dá pra ir. Eu já rodei isso tudo aí. É, tá feia a coisa. Ó. Eu tô levando minha mulher. Caraca, mas se protege aqui. Eu tô desde as seis filmando da manhã. Já filmei vários lugares. Olha lá. Tá, já tem que ver a tremissa, hein? Atlântica até que tá tranquilo. Não tá ventando muito na Atlântica. Atlântica, mas pra cá, lá, o iate lá, tá tudo no chão. Virou barco, o portão tá tudo no chão. Aquele portãozão tá no chão. Lá tá mais forte do que aqui. Quer dizer, deve tá igual aqui, né? Porque aqui faz parte do rio, né? Faz parte do rio. Isso aqui já é o terceiro vídeo. Eu vou jogar ainda, começar a jogar eles. Tá feia. Mas você tá bom, você tá fazendo live. Meu, live? Não tem condições. Ah, não tem internet. Não, e o venta-chuva. Tá destruindo o venta-chuva de todo mundo. Não dá? Não, você parava aqui ou não? Não, não, nunca faz. Eu tô em vários lugares. Live. Não tem condições, não, filho. Live. Fechou, gente? Então, esse é mais um vídeo. Vai sair mais vídeo. Eu vou pra rua depois de novo, tá? Vou secar o equipamento todo. Tomar um café. Deixa seu like. Vai dar 8 horas da manhã agora. 7h55. Um abraço. Tchau. E aí, eu vou... E aí, eu vou...